Visto já não... HAHAHAHAHAHAHAHA Víctor das as mulheres, as amigas Ele... Peraína Ele... Ele Ele... Ele... Olha mãe Ela dizia, capitão, aí falava assim, meu filho, como os capitão aqui, ó, eu falava, mãe, eu não gosto de capitão, ela fica mandando eu comer capitão, ela botava os capitão assim, ó, botava esse negócio aqui, capitão, querido, quando eu pedi que eu conheci o que era capitão, querido, eu gosto de 22 por centímetro, querido, querido, só como sete agora, sete, setão, 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 setão. O que é ele? Meu Deus do bicho, meu amor. Meu Deus do bicho. Meu chucha, ele é essa. Quem é? Minha rainha chucha, meu Deus do bicho, é chucha. Chucha aí, meu Deus do bicho, meu chucha. Ah, chucha. Não, não, essa é a mulher loura. É, eu falei só que é chucha. Pato na madeira aonde? A madeira acaba, meu amor, vira lixo. Chucha. 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 Hilarilari, hein. Hilarilari, lari, lari. Hio. E o que é? Deus do bicho, meu chuchu. Meu chucha, meu chucha. Sim, eu não tava aqui, sabia? Porque a Dona e Eva não ia desistir. Mas Eva, aquela descarada, tô comendo a manzã, que a cobra mandou. Eva, ela vem com a dica, como de cobra, minha amiga, minha. Ah, como de cobra, aquela... Ah, minha maria. Ah, meu Deus do bicho. Ah, que o cobrão, dá uma coia. Ah, André. É fácil, babado, moleque. Ah, abate, é bom, pai. O chucha não faz, porque ela não vai parar. É isso que eu peguei, é isso que eu peguei, é isso que eu peguei. Não tem frigo lá dentro. Sim? Adoro. Mas que é na venda. Minha cebola é boleinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É ontem. Passa aí. Ontem e ontem. Eita. Eita. Eu sei que eu peguei lá, meu pai. Aqui o filme é diferente, hum. É tropical, o filme é... Porra, ladrão. Vem, 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 vem. Vai deixar o ladrão assim, é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.